Acidente, carro e moto. O acidente aconteceu na Avenida Castelo Branco. Eu acho que é certo. Isso é. O acidente aconteceu na Avenida Castelo Branco, Jardim Presidente, onde o motociclista William Aparecido das Virgens, 26, acabou se chocando com um carro na pista, um Volkswagen. Impacto foi forte, o capacete mal ajustado, se soltou da cabeça. A vítima foi ejetada, socorristas do SEAT, o Cabo Sérgio e a equipe chegando lá, já acionaram o médico do SAMU. O rapaz teve um escalpelamento, né, do couro cabeludo, João? Ah, quando arrancou parte do couro cabeludo? Isso, em frontal. Um corte profundo aí na nuca, fraturas em braços, arcos costais, segundo o Cabo Sérgio. Sergin, socorrido foi encaminhado em estado regular para grave para o hospital. As causas do acidente não foram divulgadas ou reveladas no local.